São João Batista trabalha na recuperação e atendimento aos atingidos pela enchente. Agrolândia decretou situação de emergência e os últimos dias tem sido de reconstrução. A Serra do Rio do Rastro está interditada nos dois sentidos, sem prazo para liberação. Terminal rodoviário Rita Maria, na capital, será administrado por empresa privada. Na política, nomes para o novo governo já foram anunciados. E tem catarinense em campo fazendo história nessa Copa do Mundo. E não é uma bola não, viu? Essas e outras informações você acompanha aqui. Eu sou Graziane Biala e começa agora o SC Acontece ao Vivo para Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para vocês. Olha, a gente já começa essa edição atualizando a situação das chuvas aqui por Santa Catarina. E por isso vamos ao vivo agora mesmo a Santa Mara da Imperatriz, onde está a nossa repórter Júlia Matos, que hoje visitou essa cidade que foi tão devastada, não é mesmo, Júlia? O que você encontrou por aí? Boa tarde. É verdade, Graz. Boa tarde, boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Santa Mara da Imperatriz segue em situação de calamidade pública, né? Nós chegamos aqui de manhã para acompanhar a situação por aqui. O trânsito, né, Priscila, como vê, dentro da cidade está bem difícil, Graz. Basicamente todas as estradas estão obstruídas de alguma forma. Três das quatro pontes que fazem a ligação entre as comunidades aqui no município estão interditadas, né, parcialmente ou totalmente interditadas. A gente está em uma delas, olha só, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. A situação aqui está bem preocupante, né? Essa é a ponte que fica sobre o rio Cubatão. A situação aqui está bem difícil, as cabeceiras e parte da estrada foi elevada pela força das chuvas, né? Assim como as margens dos rios. Então dá para ver aqui que tiveram vários deslizamentos, né, nesse trajeto. Na quarta-feira teve um maior e no domingo as coisas acabaram piorando um pouquinho também, né? Nós fomos trazidos até aqui pela Defesa Civil, mas o trânsito está interrompido cerca de 15 metros antes dessa ponte aqui para que não haja essa movimentação de veículos no local, né? As equipes da Prefeitura e da Defesa Civil estão trabalhando aqui no local desde então. E de acordo com o diretor da Defesa Civil, né, e a Prefeitura, essas obras que aconteceram, que começaram já desde quarta-feira, vão continuar aqui. É esperado que essa parte da estrada onde nós estamos seja liberada até sexta-feira, mas a ponte ainda vai passar por uma obra muito grande, né, para poder liberar o pessoal. A gente vai seguir acompanhando daqui, Graça. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês. É verdade, Júlia. A gente consegue ter uma noção, né, um cenário verdadeiro aí de guerra. Daqui a pouquinho a gente volta então a conversar com a Júlia Matos, que ela vai trazer mais detalhes de tudo que eles viram hoje pela manhã. E olha, São João Batista continua trabalhando nas ações emergenciais para minimizar os prejuízos à população. A cidade decretou situação de calamidade pública e aguarda o envio de recursos. Os abrigos continuam funcionando para atender aqueles que perderam suas casas. A distribuição de alimentos, água, kits de higiene e limpeza, colchões e roupas não para. A força-tarefa continua com a limpeza de vias, desobstrução de estradas e recolhimento de entulhos. Os serviços municipais estão sendo reestabelecidos. Os postos de saúde estão passando por limpeza. As aulas nas unidades de ensino da rede municipal seguem suspensas. O abastecimento de água no município vem sendo restaurado aos poucos. E a Defesa Civil mantém a atenção para deslizamentos devido à possibilidade de temporais isolados durante os próximos dias. Os últimos dias têm sido de recuperação e limpeza também na cidade de Agrolândia, no Vale do Itajaí. Mais um município catarinense que decretou situação de emergência. A dona Rosena tem 79 anos de idade e boa parte da vida mora na comunidade da Serra dos Alves, em Agrolândia. Ela conta que já viu algumas enxurradas, mas as duas que aconteceram no fim de semana foram muito rápidas. Mal deu o tempo para ela sair de casa. Eu fui me deitar, era sete horas. E aí, levantei para ir no banheiro, era nove horas. E aí, eu achei que era o rio que estava enchendo. Mas aí, me deitei de novo e já dormi. Aí, a minha neta que mora ali em cima, ela se acordou com água lá também, correu aqui gritar a nós. Aí, quando eu me levantei da cama, eu levantei com a água no meio da canela. Aí, eu não pude tirar nada. Só ergui três sofás e pensei nas três crianças que eu tinha aqui. Digo, vamos sair. E quando eu saí aqui da porta da varanda para fora, eu saí com água no meio da cintura. A minha neta segurada no meu braço e eu segurada no braço do piá. Aí, fomos lá para a escola. As enxurradas ocorreram nas noites de sábado e domingo e atingiram principalmente duas comunidades, a Serra dos Alves e o Ribeirão Garganta. O nível do rio subiu rápido e a correnteza arrancou várias pontes no interior do município. Foi uma quantidade de chuva recessiva. No sábado à noite, ultrapassaram os 200 milímetros. Ontem à noite também, domingo, ultrapassou os 110 milímetros de chuva. E subindo rapidamente o rio, é o que a gente presenciou hoje aqui. Várias pontes, são mais de 14 pontes destruídas. Então, realmente foi uma ação da chuva, da nossa natureza, muito rápida, que não deu tempo de salvar, não deu tempo de tirar os seus pertences. A prefeitura está fazendo a sua parte, dando o apoio, buscando reestabelecer os acessos. Nós temos várias famílias totalmente isoladas, o transporte escolar paralisado, o transporte do leite também. Mas o primeiro objetivo nosso é ver a situação da saúde das famílias e depois reabilitando, reestabelecendo, na verdade, os acessos gradativamente, conforme a nossa estrutura puder dar contra. Uma escola também chegou a ser atingida pelas enxurradas. Tivemos a escola aqui da Serra dos Alves, atingida, tanto na noite do sábado como na noite do domingo, onde tivemos bastante danos também materiais nessas duas unidades. O transporte aqui da comunidade da Serra dos Alves não pôde ser realizado nesse dia de hoje. Assim que os acessos tiverem segurança, nós iremos reestabelecer também o transporte escolar. Segundo a Prefeitura de Agrolândia, pelo menos oito casas foram atingidas pelas enxurradas do sábado e também do domingo. Por isso, hoje foi um dia de muito trabalho para a Prefeitura e também para as famílias que precisaram limpar as casas e tirar o que a água destruiu. As estradas do interior foram bastante danificadas pelas fortes chuvas. O prefeito também já fez o decreto de situação de emergência. Tínhamos dado uma geral para deixar o final de ano e o acesso bem de acordo com o que as famílias merecem. E tivemos esses intempéries aí que realmente danificou praticamente essas duas comunidades 100%. Os acessos, as pontes, entupimento de bueiros, realmente vai dar muito prejuízo. Nós estamos contabilizando isso e com a decretação da situação de emergência que esperamos o reconhecimento rápido do governo do estado e do governo federal para poder captar recursos e fazer esses reparos o mais rápido possível também. E olha, devido às fortes chuvas que caíram no estado desde a semana passada, muitas rodovias foram bloqueadas e outras registram pontos de deslizamentos. Ontem à noite, a Serra do Rio do Rastro foi interditada. O solo encharcado causou uma queda de barreira no fim da noite de segunda-feira, na SC390, na Serra do Rio do Rastro, que foi interditada pela Polícia Militar Rodoviária. Em ambos os sentidos, o tráfego está proibido. Na manhã de hoje, o tráfego segue bloqueado e não há previsão de liberação. A rodovia estadual tem início em Lauro Miller, na região da Serra Catarinense, onde houve a queda de um grande volume de terra sobre as pistas e segue até Bom Jardim da Serra, na mesma região. Com bloqueio, motoristas que precisarem passar pelo trecho podem acessar a Serra do Corvo ou a BR-470. A rota alternativa feita pela BR-282, na Grande Florianópolis, também está interditada. E para falar melhor sobre essa situação da Serra do Rio do Rastro, que está interditada, a gente vai conversar agora com o Major da Polícia Militar Rodoviária, Álvaro Paes, que já está aqui conosco. Boa tarde, Major. Como é que está a situação aí? Quais são as alternativas também para os motoristas da região? Boa tarde. A Serra do Rio do Rastro está totalmente interditada neste momento. Tivemos um problema com essa queda de barreira, que acabou ocasionando a quebra da mureta de concreto, que faz a proteção do trânsito. E também há muito material solto na imposta e vai ser necessário um trabalho para que as condições de segurança sejam restabelecidas. A rota alternativa para acessar o litoral ou para quem vai subir para a Serra seria agora o Corvo Branco, que está totalmente liberado em condições de trafegabilidade. Com bastante movimento, um movimento bem significativo lá do Corvo Branco, mas o trânsito está fluindo naquela rodovia. Como é que estão os trabalhos também por aí? Porque é preciso limpar, então, esse trecho da Serra do Rio do Rastro, né, Major? Perfeito. A gente está, nesse momento, atuando lá na Serra do Rio do Rastro. Tem uma equipe do bombeiro, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura, realizando a limpeza da serra, a limpeza das encostas, que ainda tem muito material solto. E já estamos providenciando também uma contenção para aquele local onde desmoronou ali a barreira de concreto que circula toda aquela rodovia do Rio do Rastro. Muita chuva nesses últimos dias acabou encharcando o solo. Tem alguma outra região aí na Serra do Rio do Rastro, que ela é muito extensa, né, que também coloca em risco aí, porque a gente sabe que novos temporais estão com previsão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as condições do tempo, mas qualquer chuvinha que venha a cair pode causar mais deslizamentos e desmoronamentos por aí também. Está sendo monitorado, Major? Sim, toda a serra do Rio do Rastro é constantemente monitorada pelas equipes. Em qualquer intercorrência, a serra é trancada para as condições de segurança serem restabelecidas. Com o trabalho de contenção que foi feito nos últimos anos, as incidências dessa natureza acabaram diminuindo bastante, mas ainda tem alguns locais que não foram abrangidos com a obra de contenção que acabam desmoronando. É verdade. Muito obrigada, Major, pela sua participação aqui, por trazer as notícias aí em primeira mão para os nossos telespectadores. Uma boa tarde e bom trabalho. Uma boa tarde. Seguimos à disposição. Olha, um intervalo rapidinho e na volta. Vamos falar então das condições do tempo. O sol resolveu aparecer, mas não deve ficar, porque tem ainda condições temporais. E a política aqui em Santa Catarina, viu, com Paulo Chagas, nosso comentarista da TVBV, do portal da TVBV. É já, já, não sai daí. A polícia do Paraná abriu um inquérito para investigar o deslizamento de terra que matou duas pessoas na BR-376. A estrada segue interditada e sem previsão para ser liberada. Uma cratera interrompeu por tempo indeterminado o tráfego na BR-280, na Serra de Corupá, em Santa Catarina. A rodovia é uma das principais alternativas para quem tenta chegar ao Paraná e desvia da BR-376. Interditada desde a semana passada, depois do deslizamento de terra que matou duas pessoas, soterrou seis caminhões e três carros. A concessionária responsável pelo trecho avalia as condições climáticas para a liberação da via. Hoje voltou a chover forte na região. O que eu posso adiantar é que até terça-feira não vai estar liberado. Amanhã a gente vai fazer uma outra reavaliação para ter um novo posicionamento. As rodovias que ligam os dois estados seguem com pontos de interrupção por causa das fortes chuvas. Em Santa Catarina, a BR-282, entre Santo Amaro da Imperatriz e Rancho Queimado, está bloqueada. No Paraná, o quilômetro 42 da BR-277, que liga Curitiba ao litoral, segue parcialmente parada nos dois sentidos. Na BR-116, o quilômetro 57, no acesso para São Paulo, também há interrupção parcial em ambos sentidos. Quem precisa circular entre Curitiba e Florianópolis tem opções. A PRF indica desvios nas BR-116, 101 e 470. Mas em todos os trechos, o tráfego é intenso. Então, antes de pegar qualquer rota, é importante que o motorista se informe se existe a liberação. Na BR-101, próximo de Joinville, uma fila de caminhões se formou no sentido Curitiba. O prejuízo estimado pela Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná é de cerca de 60 milhões de reais por dia. A terça-feira começa com sol em boa parte de Santa Catarina, mas ele não vem sozinho. Além das nuvens, o calor e a umidade que predomina no estado aumentam as chances de chuvas novamente. Claro que são aquelas pancadas mais pontuais, aquela chuva mal distribuída que chove num bairro, não chove no outro, chove numa cidade, não chove na outra. Mas atenção, porque tem alerta de temporais ainda para tarde e noite de hoje. E as temperaturas voltam a subir. E combinadas com o sol, dão aquela sensação de mais calor. Em Chapecó, vamos dar uma olhadinha. Olha só, lá no oeste, 32 graus. E por lá tem condições de chuva mais para o fim do dia. Em Lages, 26 graus. Em Tubarão, no Sul, também 29 graus. Florianópolis, 29 graus. Itajaí, no Vale, 28. E Joinville, 28 graus. Essa mudança de tempo ajuda a secar o solo, sim, que já está bem encharcado por conta das chuvas nos últimos dias. É uma boa notícia, né? Mas essa mudança, inclusive, ela estava sendo mais esperada para amanhã. Aí sim, quarta é que vem com sol, com bastante predomínio, aí para todas as regiões. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o meteorologista Felipe Teodorovitz, lá da Defesa Civil de Santa Catarina, que já está ao vivo aqui conosco, para nos contar. Felipe, vamos falar sobre hoje à tarde, porque ainda tem condições temporais. Quais são as cidades que devem ficar mais em alerta? Isso, exatamente. A princípio, a gente tem essas condições temporais. A Defesa Civil emitiu um aviso meteorológico. Essa chance de temporais, ela é mais alta nas regiões próximas, a divisa com o Paraná, ali no Grande Oeste, no Planalto Norte, na região de Canoinhas e Mafra, na região de Joinville e na região do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis também. Se a gente comparar com as chuvas que aconteceram nesse final de semana e ontem, principalmente, também, hoje a gente tem essa chance de temporais, como você bem disse, eles são bem isolados e acontecem, às vezes, em uma cidade e na cidade vizinha não passa de um aumento de nuvens. Então, existe ainda essa chance, mas a chance já é bem menor do que o que a gente observou nos últimos dias. Bom, para amanhã, quarta-feira, o que tudo indica pelos mapas meteorológicos que vocês nos apresentam sempre, é que o sol volta para toda Santa Catarina. As temperaturas também sobem? Como fica a quarta-feira, então? Isso, exatamente. Hoje a gente tem as temperaturas já começando a passar dos 30 graus ali na região de Chapecó, na região de São Miguel do Oeste e amanhã, então, esse calor, ele ganha mais força quanto mais a gente se aproxima lá do final da semana. As temperaturas ali para amanhã já podem ultrapassar até os 35 graus na região de São Miguel do Oeste e na região aqui do nosso litoral a gente tem temperaturas próximas já aos 30 graus e com o sol predominando na maior parte do dia. A chance ainda de uma chuva bem isolada e bem passageira, mas o destaque mesmo para amanhã é o calor. Certo, então, Felipe, obrigada, viu? Obrigada por trazer boas notícias para a gente. O sol deve voltar. Isso é um alívio também para as famílias, né? A gente vai ao vivo novamente até Santo Amaro da Imperatriz onde a repórter Júlia Matos está porque ela foi lá hoje pela manhã, fez uma vistoria pela cidade e vai trazer aí as atualizações de como estão aquela situação lá em Santo Amaro da Imperatriz. A Júlia já está ao vivo conosco? Está, Júlia, conta para a gente o que mais que você encontrou por aí. Então, Grazi, essa manhã a gente observou, a gente foi acompanhar um pouquinho das famílias que estavam chegando lá na paróquia da Igreja Matriz de Santo Amaro para conseguir alguma ajuda, né? O local está funcionando como um centro de assistência, então as pessoas, as famílias vão até lá para conseguir alimento, roupas, roupa de cama, tudo isso por meio de doações, né? Além de voltar com todas essas famílias para as suas casas novamente, né? Tentar a reabertura das escolas, a prefeitura de Santo Amaro também está nessa luta para desobstruir as estradas, né? A gente está aqui, por exemplo, em uma das pontes que estão totalmente interditadas no município. Então, além dessa desobstrução de pontes, de estradas, eles estão tentando voltar com essas famílias para as suas casas. Cerca de 95% da cidade agora já está com água e luz novamente, né? Mas as famílias têm que retornar de alguma forma. A gente acompanhou isso essa manhã e vocês vão ver agora na matéria. O salão paroquial da Igreja Matriz amanheceu lotado. As doações continuam chegando no local. Roupas e alimentos são os itens mais procurados por aqueles que perderam tudo na enchente. Margarete é aposentada e perdeu a casa com as fortes chuvas. Essa chuva foi muito triste para a gente. A gente já passou por uma vez e essa foi bem pior. Eu perdi tudo, eu não fiquei com guarda-roupa, meu piso e ela baixou da minha casa, os quartos, sala, tudo abaixaram e eu completamente eu fiquei sem nada. Tentando recomeçar, Margarete procurou o abrigo em busca de doações. Aí eu vim procurar alimento, roupa, né? Comida que tem ali também que eu não sabia também que tinha, né? Para mim é muito gratificante. Está vindo bastante ajuda e... mas a gente tem que ter força e continuar, né? A pastoral social é administrada pela paróquia. Mais de 2.500 famílias conseguiram ajuda no local. Nosso desafio inicial foi, na verdade, assim, organizar a forma de trabalho, né? Porque muita gente estava chegando aqui, conseguia pegar uma cesta básica, conseguia receber esse donativo que está chegando de vários lugares para a gente. Mas a pessoa chega em casa, ela não tem como cozinhar, ela não tem um armário, ela não tem nada. Então, assim, a gente... até que a gente identificou isso, demorou um pouquinho. Então, a gente passou a fazer marmitas, distribuir pelo município, porque tem muita gente que não tem como cozinhar. Então, também veio muita doação de pão, que já é algo pronto, tem bastante fruta, né? E agora, assim, a gente tem, graças a Deus, bastante roupa, tem bastante alimento chegando, mas precisa muito de produto de limpeza, produto de higiene pessoal. A gente ainda tem bastante dificuldade, com muita gente que perdeu colchão, perdeu cama. Então, não tem travesseiro, não tem roupa de cama. Isso tem sido, assim, uma dificuldade. Todo mundo que chega precisa, ah, eu precisava de um colchão. Então, a gente ainda tem essa dificuldade, assim. A gente precisa muito, 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 muito de doação, porque tem muita gente precisando e a gente tem alguns itens que a gente tem um pouco mais necessidade. Colchões, roupa de cama, toalhas, produto de higiene pessoal, produto de limpeza, fraldas, água, leite, alimentação de forma geral, que são situações que centenas de famílias perderam tudo. A gente vai precisar muito de imóveis também. Então, a gente teve uma demanda de trabalho, foram 24 horas acordado, tentando salvar um número maior de vidas, graças a Deus, não tivemos óbito e dar o mínimo de conforto para essas famílias. Além de auxiliar o retorno dos moradores para suas casas e planejar a reabertura das escolas, a Prefeitura de Santo Amaro se preocupa com a desobstrução de estradas. Das quatro pontes que ligam comunidades no município, três delas estão total ou parcialmente interditadas. O município está em estágio de calamidade pública, a gente já fez um levantamento geral do município, de toda a situação, agricultura, comércio, infraestrutura, educação, saúde. Então, a situação realmente é bastante crítica, foi muita perca no município, os agricultores, comércio, todo mundo perdeu muito. Isso é um valor incalculável para a gente começar a recuperar. O trabalho nosso hoje é de recomposição do trânsito municipal, visto que a gente tem quatro pontes que ligam o município de um lado para o outro e das quatro, três, elas estão prejudicadas. Uma totalmente interditada e as outras duas interditadas parcialmente porque houve problemas nas cabeceiras. O abastecimento de luz e energia de 95% do município já foi restabelecido, mas para alguns moradores o risco é real e ainda assusta. Dona Marlete, por exemplo, mora na base de um morro que teve parte da terra levada pelas chuvas. Acho que é do estado de negro, ninguém dorme. Está ruim para nós. E quando é que isso aqui começou? Esse temporal agora. Começou a cair tudo aí assim, estelaçada, ali desce, lá desce, aqui começa a estralar, para onde é que nós vamos? Ninguém tem lugar para ir. Este é um dos 30 locais interditados no município de Santo Amaro. As equipes da prefeitura chegaram aqui na quarta-feira e estão trabalhando 24 horas. A expectativa é que este local seja liberado nos próximos dias. Agora a gente vai começar a trabalhar na volta dos desabrigados para casa, que é um trabalho que estamos fazendo em conjunto com a assistência social, e também na reabertura das escolas. Ontem a gente já conseguiu reabrir três postos de saúde, o CAPES, outros serviços de saúde que a gente está oferecendo para a população, né? Então, aos poucos, a gente vai retomando a vida da normalidade. Essas são as informações. Graças, eu presto aqui a minha solidariedade às famílias que a gente acompanhou hoje, todas aquelas que perderam alguma coisa nessas enxergas. Eu vou voltar com você no estúdio, a gente vai seguir acompanhando aqui a situação de Santo Amaro. Obrigada, Júlia. Bom trabalho para vocês aí também, né? E o governador eleito, Jorginho Melo, do PL, anunciou nesta segunda-feira os primeiros nomes do secretariado para o governo que assume o poder em 1º de janeiro. Foram anunciados 11 nomes. A secretaria da administração, Jorginho, anunciou o nome de Moisés Diersman, ex-prefeito de Luzerna, no Meio Oeste, por dois mandatos, e atual coordenador da transição de governo. Na secretaria-geral de governo, a indicada é Daniele Pinheiro Porporati, atualmente chefe de gabinete do escritório do governador eleito no Estado. Para a Casa Militar, o escolhido foi o tenente Coronel José Eduardo Vieira, que tem 25 anos de Polícia Militar e, nos últimos quatro anos, era o chefe da Casa Militar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Para o comando-geral da Polícia Militar, o governador eleito indicou o coronel Aurélio José Pesolato, que está na corporação desde 1992 e é atualmente o chefe do Estado Maior da instituição. A secretária estadual de Saúde vai ser a deputada federal Carmen Zanotto, graduada em enfermagem e especializada em administração hospitalar. Ela atuou também como secretária municipal de saúde, secretária e adjunta da Secretaria de Saúde catarinense. Na defesa civil, Jorginho anunciou o coronel Luiz Armando Reis, oficial da Reserva do Exército e atualmente deputado federal por Santa Catarina. Coronel Armando tentou a reeleição, mas não obteve êxito. Para a secretaria da Fazenda, o escolhido foi o engenheiro civil Cleverson Sivert, que já foi titular da pasta e também presidente da Selesc. Para a Secretaria de Articulação Nacional, a escolhida foi Vânia Franco, atual chefe de gabinete de Jorginho no Senado Federal, em Brasília. O secretário da Agricultura vai ser o engenheiro agrônomo e ex-deputado federal Valdir Colato, ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e autor do projeto de lei do Código Florestal Brasileiro. O secretário de Educação vai ser o reitor da Universidade do Oeste do Estado, o professor Aristides Simadon. E para a Procuradoria-Geral do Estado, o escolhido por Jorginho foi o advogado Márcio Vicari. E sobre este assunto, a gente conversa agora com o comentarista político do portal da TVBV, Paulo Chagas, que já está aqui conosco. Boa tarde, Paulo. Muito bem-vindo. Olha, esses nomes, eles já eram esperados? Boa tarde, Graziane. Boa tarde a quem nos assiste no SC Acontece. Alguns nomes, sim, eram esperados. Alguns a gente não tinha conhecimento, até porque nós, como formadores de opinião, às vezes procuramos antecipar essas informações e alguns até acertamos. Mas, de qualquer forma, esses nomes correspondem à expectativa, principalmente do nosso governador eleito, em que coloca essas pessoas com critérios técnicos e outra coisa a ser observada também, ele não está dando tanta importância à questão partidária. Aí eu cito o exemplo do ex-deputado federal, o Valdir Colato, que assume a Secretaria da Agricultura, ele tem uma experiência enorme nesse campo, envolvendo meio ambiente, agricultura e na defesa também do agronegócio. Ele é do EBDB. Carlinhos Anoto, do Cidadania, é extremamente técnica também. Consegue se destacar nacionalmente, através do trabalho dela na Câmara Federal e agora como escolhida para ser a Secretária de Estado da Saúde. Também vai exercer com critérios bastante técnicos esta pasta. Então, diante dos nomes que foram apresentados, eu não vejo nenhuma surpresa maior nesse sentido. A educação está bem servida com a Aristide Cimadon. Também estamos agora apenas aguardando o posicionamento de Jorge Numelo com relação aos nomes que ainda faltam, especialmente o da Casa Civil e até da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. São dois nomes também bastante importantes e que devem fechar o ciclo ou fechar a lista dos seus secretários. E também, claro, o nome da comunicação. Sempre é importante para nós que vivenciamos esse meio a importância do nome que vai estar ligado à Secretaria da Comunicação, brasileira. Muito bem, Paulo. Obrigada, viu? Obrigada por trazer esse panorama da situação de que em breve teremos aí no nosso governo do Estado. Uma boa tarde para você. Claro, uma boa tarde para você também. Olha, um rápido intervalo e já já a gente volta com o SC. Acontece muito mais informação. Estamos de volta e em clima de Copa, viu? O Brasil está em festa, né? Depois da vitória por 4x1 para cima da Coreia. Mas olha, a gente tem mais motivos para festejar. Tem catarinense em campo fazendo história nessa Copa do Mundo. E não é com a bola, não. De saudades para o mundo. Mais precisamente, para a Copa do Mundo no Catar. E para fazer história. Neuza Inês Bach, a árbitra brasileira, nascida e criada na pequena cidade de Saudades, no oeste catarinense, fez parte do trio de arbitragem formado por mulheres. As primeiras a apitarem um jogo de futebol masculino na Copa do Mundo e entrarem para a história do futebol mundial com mais uma conquista feminina no esporte. E não é de hoje que Neuza marca golaços no aflito. Formada em educação física e apaixonada por esportes desde pequena, ela começou lá na Liga Maravilhense. Foi construindo seu caminho, passando por várias etapas até chegar ao objetivo, árbitra da FIFA. Lá em 2020, ela já tinha deixado seu registro na súmula do Mundial de Clubes, quando também fez parte da primeira equipe de arbitragem feminina em uma competição masculina da FIFA. Eu optei por estar fazendo essa avaliação também a nível internacional para estar habilitando o meu teste também e possivelmente no futuro estar trabalhando também internacionalmente em competições masculinas. Nenhuma novidade para a família que nunca duvidou onde Neuza iria chegar. A gente acompanhou toda essa trajetória, então a gente viu passinho por passinho. Neuza seguiu os passos do irmão mais velho, que também atuou como árbitro. Caminhos que tiveram início ainda quando crianças. Uma paixão por esporte. A Neuza, desde pequena, sempre gostou de esporte, sempre esteve envolvidos, desde o tempo de escola, ela participava dos jogos da escola, depois também nos campeonatos locais aqui no município, sempre gostou de esporte. e veio crescendo nesse meio e gostando a cada dia a mais até que veio se envolver também na arbitragem. A gente morava do lado de um campo de futebol, então a gente se reunia para jogar futebol. Neuza é uma das seis árbitras mulheres que participam da Copa do Mundo. Entre 129 profissionais, ela está fazendo a diferença e enchendo os brasileiros de orgulho. E olha, a família então, quanta felicidade de ver ela em campo. É um sentimento de felicidade muito grande, ao mesmo tempo realização, muita admiração que a gente tem pela Neuza. Muito orgulho, de muita satisfação de ela estar vivendo essa conquista, mérito de todo o esforço dela, a gente como família presenciou. Que bacana, não é mesmo? Olha, gente, o terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis, uma das principais portas de entrada de turistas na capital, terá nova administração. Uma empresa privada será responsável pela estrutura pelos próximos 30 anos. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira. A Secretaria Estadual de Infraestrutura efetivou a passagem da administração do terminal para o consórcio Sinarte, que venceu a concorrência pública e vai fazer a gestão da estrutura por 30 anos. Neste período, a empresa vai ter que investir cerca de 40 milhões de reais no local. A empresa teve 60 dias para fazer o inventário e tomar pé da situação do terminal. Agora, tem até a metade de 2023 para promover obras de modernização e reformas. Dentre as melhorias previstas, estão a transferência das plataformas de venda de passagens para o segundo andar e da praça de alimentação e espaços comerciais para o térreo. Também estão previstas a modernização do saguão e das plataformas de embarque e desembarque, além da construção de passeios cobertos para facilitar o deslocamento de pedestres entre o Rita Maria e o Ticen. E olha só que bacana essa iniciativa em Agrolândia no Alto Vale. Uma família tem investido na produção de melado e doces. Os produtos também são vendidos numa feira municipal realizada toda semana. É aqui na comunidade da Pitangueira em Agrolândia que vive o seu Guinter e a família. Eles já trabalharam com a produção de aipim, por exemplo, só que há alguns anos resolveram mudar de atividade. Eles criaram esse engenho por isso agora produzem melado e outros doces como de laranja, mamão e pêssego. Por necessidade, porque eu acabei vendendo uma parte das minhas terras eu fiquei com pouca terra e por sempre eu queria ter o sogro também tinha e me passou umas orientações e daí eu acabei gostando e fiz o engenho. Boa parte do que é produzido aqui na propriedade da família Lipel é vendido numa feira aos sábados no centro de Agrolândia e o objetivo da prefeitura agora é incentivar ainda mais agricultores a participarem dessa feira. O principal objetivo da feira não é o valor em si mas vamos dizer para eles terem esse contato com o consumidor final para eles estarem fazendo esse intercâmbio e tendo oportunidade de venda e agregar valor no produto deles. O engenho Lipel já participa de uma cooperativa para a venda dos produtos por isso o objetivo é continuar o trabalho e até aumentar a produção. No futuro a gente pensa em aumentar né divulgar mais e continuar na catividade né Quanto a feira municipal de Agrolândia a expectativa é que ela conte cada vez mais com agricultores do município que bacana que bacana né essa iniciativa muito legal antes da gente encerrar vamos dar uma passadinha no nosso portal o portal tvbv.com.br vamos dar uma olhada no que é notícia por lá olha só gente São João Batista continua trabalhando na recuperação após os alagamentos tem ainda política proposta do Bolsa Família é analisado para a votação da PEC de transição quer saber mais clica ali que você acessa essa notícia em segurança olha a NTT orienta empresas que realizam transporte rodoviário em períodos de chuva tem também a abertura do verão em Florianópolis com shows e muito mais olha só gente a concessão do terminal Rita Maria que nós falamos agora há pouco então acessa lá tvbv.com.br você pode acessar do seu tablet do seu celular do seu computador clica nas notícias e fique bem informado aqui também você pode acessar as reportagens que foram exibidas tanto no SC Acontece como também nos demais telejornais aqui da Band a gente vai ficando por aqui até amanhã tchau tchau Tchau